Música Fale um pouco do Corona É uma grande pandemia Voltando a enfermaria A morte pega carona O Brasil dá uma sombra Tá triste a situação Não pode aglomeração Pra não ser infectado Isso é quadrão perguntado Isso é responder padrão Música Eu temo essa pandemia Tenho medo de morrer Mas não vai acontecer Mas estou na agonia Deus lhe deu mais garantia Quero a santa proteção Ele dá a salvação O problema ser sanado Isso é quadrão perguntado Isso é responder padrão Música Hoje é o aniversário Dédio da cachaçaria Que gosta de cantoria Me falou no nosso horário Eu li o seu comentário Parabéns meu irmão Música Música Pra ele eu toco um baião E canto improvisado Isso é quadrão perguntado Isso é responder padrão Música São 52 de idade Música Já passou dois de cinquenta Sei que isso representa Música Toda sua autoridade Vive com tranquilidade Música Lá na sua região Sei que São Paulo É seu chão Música Onde ele é radicado Isso é quadrão perguntado Isso é responder padrão Música 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 Música